o carrinho de carneira aqui não tá pedindo aqui tá na zona danada só na madeira rodinha boa que talvez eu gravo um áudio por cima depois o rapaz o homem disse que faz 450 450 com a canga 450 com a canga o carrinho o carrinho bom danado o carrinho para carneiro bem feito aí o rapaz está aqui toda quinta-feira ele tá aqui na feira de cachoeirinha beleza quiser vim comprar a porteira também a porteira é quanto r$200 um mês a porteira 200 reais um mês o carrinho é 450 com a canga 50 com a canga